Eu quero que você fale pra gente o que você vê hoje. Quem é essa Mariana? Nossa, que deusa. É muito engraçado porque eu me olho no espelho desde criança e isso quem me ensinou foi a minha mãe. Eu me olho no espelho e eu falo, nossa, mas eu tô bonita, hein? Eu sou a primeira pessoa a falar isso. E isso ela me ensinou porque eu saía pra escola e ela falava assim, que linda, nossa, você vai ser a mais bonita da escola. Aí eu, ai, você acha? E eu era muito magra, então meu pai falava assim, olha lá as perninhas, parecendo um par de caneta. Aí minha mãe, você tá estragando tudo que eu falei. Então eu precisava desse reforço positivo porque quando eu chegava na escola, os meninos falavam pra mim, olha a magrela, olha o bambu de cutucar a estrela, olha, ela toma banho de braço aberto pra não escorrer pelo ralo. Era minha mãe. Falando, imagina, você é linda, você é perfeita. E na rua eu escutava outra coisa. Então o que eu ia acreditar? Uma escolha minha. Então eu escolhi acreditar e me olhar no espelho e falar, eu sou linda, eu chego onde eu quero, eu posso tudo que eu desejo, desde que eu não faça mal pra ninguém. E tudo que eu preciso está dentro de mim.